Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Borremont aqui no canal do Zang Então na última parte a gente brigou aqui em Gorsell contra alguns orques né Os guerreiros do Khauser também Bom, por enquanto eu vou deixar aqui o Aurélio de Varemburgo Estabilizando a província O Borremont eu quero voltar ele aqui pra Bastoni pra trocar os orqueiros dele Que vai liberar aqui E quem sabe vai ter a infantaria aqui em Artois Pegar uns escudeiros, ver se melhor que a infantaria que eu tô agora Então eu vou entrar em marcha Vou vir pra cá Provavelmente sem os senhores a cidade vai ter rebelião né Não, vai mais um? Então deixa Tá, quem mais não se moveu? Cavaleiro Verde, meu inútil Ainda continua inútil, ainda não me responderam do mod lá, estou bem chateado Provavelmente nunca mais use esse overhaul da Bretonha Mas lição aprendida pra próxima campanha né Os senhores da floresta aqui continuam a me odiar Então em qualquer momento eles vão querer declarar a guerra em mim Eu tô querendo reforçar logo aqui a cidade justamente por isso Apesar de eu construir um estábulo Só não sei onde ainda Acho que são minhas respostas ao turno O Felipe me falou isso aqui do exército do Aurélio dele Ele quer dois pegos e dois hipogrifos no exército Mas o resto eu posso escolher por enquanto Então é de boa O que fez a história do Arthur o errante Nunca mais estou em contato Mas tô aguardando aí pra o restante da história Que ainda não foi terminada Acho que só passar o turno mesmo Não tenho o que fazer Então a gente vai falar sobre a religião da Bretonha Começando com o voto do Cavaleiro do Cálice O espírito religioso da Bretonha é frequentemente tão dividido Quanto a divisão entre a nobreza e o campesinato Dentro da sociedade bretoniana A adoração da senhora do lago É considerada a principal doutrina religiosa Grande parte da cultura bretoniana É moldada pelas ações do culto da senhora Tornando-os um grande poder político entre a nobreza No entanto, ao contrário do culto de outros cultos Como o culto de Sigmar Onde a doutrina imperial reivindica a lealdade de todo o povo do império O culto da senhora é restrito à nobreza Embora a classe média de cidadãos comuns Seja autorizada a adorar em santos e templos Eles são obrigados a pagar um dízimo A irmandade que mantém tais locais Para a nobreza esse dízimo é inteiramente voluntário E a quantia depende da generosidade do nobre A maioria dos dízimos são feitos para mostrar e estabelecer Seu status social e reputação entre o pariato Os camponeses estão proibidos de adorar abertamente a senhora do lago Sob pena de morte ou punição muito severa Em vez disso, o campesinato é permitido em alguns casos Forçado a adorar os deuses do velho mundo O culto de Urik tem poucos seguidores e ainda menos santuários públicos Enquanto o culto de Myrmidia está crescendo substancialmente Devido à presença da vizinha Stalia Sendo um deus marcial É um tema comum para os soldados camponeses e milícias comuns Reverarem Myrmidia Mais que qualquer outra divindade A adoração de Ria e Taal É forte entre os agricultores Onde os camponeses oram regularmente Pelo bom tempo e por uma boa colheita abundante Para alimentar suas famílias famintas E pagar os dízimos impostos exorbitantes impostos por seus senhores Senhoras e senhores Covid-Scaven em Musilom Tem ainda uma novidade Lá vem o Scaven incomodar Agora eu vou vir até aqui Vejo minha renda indo embora de novo Mas eu preciso trocar minha infantaria A galera de escudo que eu tenho aqui Demora dois turnos Vocês são muito melhores que eles Eu espero Mais da corpo a corpo E eles tem mais defesa corpo a corpo que vocês Como eu não sei Só que vocês tem mais armadura e mais liderança Então compensa Esses aqui Eu acho que compensa mais Eu pegar os de perfurante Que eu falei Enquanto eu ainda não posso pegar Os outros escudeiros da infantaria Porque é só nível 4 Eu posso pegar os homens de arma de haste No entanto Então eu vou tirar esse cara aqui Que ele é pior Mais liderança Mais da corpo a corpo Parece que ele tem um negócio Que reduz a investida Então eu tiro isso daqui Fica que ele tem um desse Esse aqui não tem né Ah tem Dois antigrandes Tá ótimo Eu duvido que a unidade do mod tenha Do esse aqui Ah ele tem também? Ah excelente então Depois provavelmente eu vou trocar pra ele Tá aí daqui Dois turnos eu vou descer aqui Tô com o cara de arqueiro Aí acho que eu vou começar A zarpar aqui pra pegar uns tesouros Tem uma caveira de 20 mil aqui Que eu quero pegar Pra me ajudar a reforçar Minhas cidades aí Eu adoraria sair daqui Nas minhas cruzadas Mas tá realmente difícil né Os elfos a qualquer momento Vão querer me atacar Mas acho que mesmo assim Eu vou fazer uma cruzada Eu acho que em Norsk primeiro gente É a ameaça mais iminente aqui Embora eu queria ajudar O povo do deserto lá Eu não sei se eles nem estão vivos ainda Não olhei na Na passagem de turno Mas se eu bater em Norsk Agora a gente vai ter menos dor de cabeça Na hora que o caos invadir E o nosso rei também já tá lá né Então seria ideal a gente ajudar o rei Antes de ajudar as cruzadas Estabelecendo-se em Norsk ali Vai ser difícil ganhar dinheiro Porque o clima é inadequado Então um pouquinho complicado Talvez eu vá pro deserto mesmo Talvez eu ataque aqui embaixo Essas facções de Bilbaal e tal Acho que eu vou até tirar Meu tratado de comércio com eles Que depois eu vou atacar eles Vou pegar essas cidades aqui de baixo O que me interessa Porque Magrita aqui Tem uma construção especial pra Bretonha Então me interessa Essas tem que ter as três cidades Quero muito Portanto eu vou cair e faltaria Ir pra lá pegar uma catapulta aqui Que eu não tenho ainda Acho que vou pegar a catapulta mesmo Não, a balista Embora a balista seja legal Porque ela é boa conta com portões Mas enfim Vamos passar o turno Sem enrolação O culto de Verena É mais forte entre os poucos estudiosos Que ocupam as sociedades cívicas da Bretonha Encontradas exclusivamente Dentro das capitais ducais E das grandes cidades portuárias comerciais É do conhecimento comum Que grupos de vigilantes fora da lei Como os Herrimauts Ou mais comumente conhecidos como Os Merriman Fazem dela sua deusa Padroeira da justiça O culto de Mor É especialmente forte Tanto no campesinato Como na nobreza Pois o tema recuente dos mortos Emergem das sepulturas Garantia a criação de muitos jardins de Mor Tanto para manter os espíritos em repouso Quanto para conter os mortos Caso eles comecem a se mexer O culto é mais temido pelo campesinato do que adorado Mas apoiado com um serviço vitalmente importante E necessário pela nobreza Desde a invasão do reino Por Henry Kemmler A corte real patrocinou E encorajou a formação de fortalezas, jardins E mosteiros dedicados a guardas dos mortos Entre a nobreza Os monges negros e seus protetores Os poderosos guardas negros São vistos como protetores especiais do reino E assim, embora sejam em sua maioria Treinados e originários dos templos centrais Do culto dentro das terras do império Os guerreiros armados desses jardins Recebem uma especial concessão real Para o uso de armaduras de placas Expondo os braços marciais E as construções de pedras E a castelagem de seus mosteiros O maior e mais forte deles Destes dentro da Bretônia Pode ser encontrado dentro das terras Que fazem fronteira com o Moxelon Não vão participar da guerra Fazem fronteira com o Moxelon desonradas Auxiliando na guarda e manutenção Do Sanitaire des Moxelon O culto de Sigmar é praticamente inexistente Dentro do coração da Bretônia Embora não seja desencorajado oficialmente Um alto nível de nobre preconceito Suspeita está ligado a qualquer um Que siga o ensinamento do culto A guarda do norte Ao longo do mar das garras Responde uma ameaça antiga Não use piscar os olhos Pois ela pode surgir repentinamente Pois é Por isso que eu queria ir lá bater neles Esse cara aqui está sozinho Então se ele continuar vindo para cima Eu vou bater nele Com o que eu tenho aqui eu consigo Quando vai chegar o sonho da renda positiva Eu poderia recrutar dois desses aqui Para substituir esses dois aqui Por enquanto Vou pegar Vou pegar dois desses Já muda bastante a infantaria Mudando os arqueiros vai ficar show Talvez eu até coloque quatro arqueiros Não sei Acho que quatro arqueiros é muito Deixa eu ver Tenho três peregrinos Quero deixar quatro Dois antigrandes Está certo Para eu deixar quatro arqueiros Eu tenho que tirar esses dois aqui Acho que os escudeiros na real Eu poderia tirar eles Porque eu já tenho os peregrinos Na campo de batalha De escudo Os status deles São bem parecidos Até então 32, 42, 48 Não, não é parecido O peregrino é até melhor Eu já vou ter seis infantarias no exército Eu acho que é melhor pegar dois arqueiros mesmo Deixa esse perfurante aqui por enquanto Que depois eu pego o escudeiro com o perfurante É melhor Quatro arqueiros Vai fazer muito mais estrago Os meus inimigos Esse gente é muito renomado aqui Eu acho que vou ter que deixar no Borremonde mesmo por enquanto Porque eu não consigo bancar outro exército Ele é o único que tem exército Bom, aqui Vamos construir a fazenda Na real a fazenda não Construir a indústria Porque o Igor Cell vai ser o alvo de ataques Quase o tempo inteiro Então tem que reforçar aqui O nosso herói que nos moveu ignora Erengrade Nenhum acordo comercial que eu não estava esperando Embora vocês não querem Descompacto de inagressão aceitado Ostland Alto ainda? Calma aí Mas até parece que eu vou dar de graça Se você está disposto a pagar 1.200 por isso A situação aqui está crítica Não posso ficar negando dinheiro Tem até o crescimento Porque eu melhoro a bastona E ainda não consegui Vou juntar para ver se eu pego O culto de Sigmar é praticamente inexistente dentro do coração do Breton Embora eu já li na real Essa adoração pode ser encontrada em pequenas comunidades de cidadãos deslocados do Império Agora vivendo em territórios fronteriços disputados E nas passagens das montanhas cinzentas Vamos falar aqui sobre o culto da dama agora Reverenciada pela Bretonha A senhora do lago é a deusa padroeira da Bretonha da pureza Nobreza e coragem diante do perigo Ela é o ideal romantizado da feminilidade A única dama que todo cavaleiro aspira a amar e servir sem qualquer dúvida ou hesitação Na mente de muitos nobres A dama é o coração e alma da Bretonha Uma encarnação elementar mística Da própria terra e guardiã de todas as pessoas que vivem dentro do reino Bosques sagrados e piscinas de poder de cura místicas São seus lugares de habitação E os cavaleiros do Graal seus protetores Dedicando-se a manter sua honra e pureza Nenhuma criatura básica ou malfeitor Pode ter permissão para profanar seus locais sagrados Esse é um dever que todo cavaleiro dentro da Bretonha Não apenas os cavaleiros do Graal Leva muito a sério O código britânico de cavalaria está inestricavelmente ligado à Dama do Lago Como é ela quem compensa toda honra e virtude É o sinal supremo do favor de um cavaleiro receber sua bênção divina pessoal Alcançada apenas por beber do cálice que ela carrega com ela todo o tempo Então acho que vai chegar os hemisférios agora e eu quero ver o que eles vão fazer Ou não? Acho que já passou eles É que eu fico olhando para baixo para ler a história aqui Acabo nem vendo Aqui agora Vamos acelerar para ver se a gente encontra aí A galera descendo ali Se eles descer eu vou bater neles Embora Esse aqui não é o exército total deles Eles tem um exército grande Porque tem uma lá do Lulante Ou não Acho que a Mara do Lulante morreu agora A gente perdeu o acordo comercial Se tem uma coisa triste quando você está com pouco dinheiro é perder o acordo comercial Tá, já recrutamos aí o que eu precisava Agora o nosso exército está um pouquinho melhor Embora eu poderia querer mais um peregrino Só que eu posso recrutar se eu melhorar esse negócio aqui Que é caro Tá, entra aqui rapidão Barremond Ok, agora a gente liberou aqui os arqueiros de veneno Eles são muito bons para você atrapalhar o exército Mas comparado com esses aqui Que tem um status muito melhor Mais alcance Mais dano de projétil Mais munição Eu prefiro muito mais pegar eles Então vamos pegar quatro arqueiros desses Pera aí, eu vou atirar esses dois É, quatro arqueiros desses E uma catapulta Acho que é mais que o suficiente aí para atrapalhar meus inimigos Podia ser três arqueiros também e duas catapultas, né Acho que ia ser bom É, pode ser Lulaço que foi todo o dinheiro em recrutamento Difícil Só queria que eles aceitassem um pacto de uma agressão para não me atacarem Pelo menos aqui parou de descer o negócio, né Só está aí muito hostil, mas parou Eles já estão em guerra com meus aliados também Então Menos esse aqui Se esse aqui declarar a guerra, ferrou O Orion não vai declarar a guerra porque ele não tem exército Só que esse aqui está com dois exércitos cheios Ele está com um e está montando o outro Aí é complicado Fala feiticeiro, não faço ideia do que você está fazendo, né Com esses exércitos aí, mas beleza Eu acho que por enquanto eu vou tirar o Arthur, gente Deixa eu ver Ele já ganhou uns bônus de ordem pública aqui na real, né Ele está dando imaculado e ordem pública Tem que deixar ele aqui por enquanto É, passo turno Sei que por enquanto está acontecendo muita coisa E já deu Dezoito minutos de vídeo aproximadamente Mas é difícil Ela é o sinal supremo do favor de um cavaleiro receber sua bênção divina pessoal Cansada apenas por beijo do cálice que ela carrega com ela todo o tempo Disse Diz que como ter a vida pura é incorruptível Sangue da própria terra Por toda a Bretônia existem muitas capelas do Graal Construídas sobre locais de significado sagrado Que vão desde o mais humilde santuário ao lado da estrada Até as catedrais, fortalezas verdadeiramente majestosas e lindamente ornamentadas Incorporadas à propriedade do castelo de um duque É o dever sagrado de todos os cavaleiros do Graal proteger esses santuários Muitas vezes os paladinos sagrados dedicarão o restante de suas vidas à defesa dos lugares sagrados da senhora Esses poderosos guerreiros são mais conhecidos como os cavaleiros ermitões Que de bom grado passam os anos restantes defendendo as relíquias alojadas em tais lugares Ou vigiando itens mágicos e tomos muito perigosos para serem permitidos entre homens comuns Frágeis e facilmente corruptíveis A fama desses cavaleiros ermitas pode se espalhar rapidamente Especialmente se forem cavaleiros do Graal Cada um, em breve, ganhará um acompanhamento variado de pessoas comuns deslocadas Camponeses e até mesmo alguns nobres menores desonrados Aliança militar, cara, ignora, né? Prefiro só ficar na defesa mesmo Com o tempo, essa turba jurada em fidelidade ao cavaleiro original ou a um nobre sucessor nascido Pode formar uma imandade que se te obtiver reconhecimento oficial do templo do Graal Central dentro de Bastônia E uma patente real do rei de Kohane Pode tornar-se um mosteiro imobiliário ou abadia do Graal Pagando dízimos e fidelidade ao seu duque local e ao rei Perdi a cor comercial com Ostland E lá vem o outro exército do Forte do Bronze Acho que eu vou ter que ir lá bater nessa facção do Forte do Bronze A dama sorri para aqueles que dividem igualmente seu tempo entre a capela e o campo de guerra Ganhei em cavaleirismo, liderança e imaculada para o príncipe local É, estão aqui com o exército cheio e eu vou ter que ir lá bater neles, gente Forte do Bronze Ele tá sem exército, aparentemente, ou sem cidade, porque pegaram a exército dele Então destruindo isso aí, a gente desliga a facção Vamos lá bater neles, depois a gente já sobe e bate em Norska Agora que o Barremont tá pronto, eu queria mesmo pegar o tesouro ali, né, velho, de 20 mil Aqui pra cima não tem nenhum Não, tenho vários tesouros, mas nenhum dos de 20 mil É, sei lá Não, acho que até se chegar onde eu tô aqui eles aguentam, né, velho Coloca aqui pra você agora, aqui Aurelio, eu vou montar o exército dele com escudeiros, já que eu posso colher a infantaria Não quer saber, vem pra cá, desembarca, vamos lá pegar o tesouro, depois a gente vai lá Eu preciso muito de dinheiro, não dá pra ficar todo tempo parado, não Eu vou melhorar você pra você ganhar ordem pública, que aí estabiliza aqui Que tá crescendo a corrupção por causa desses malditos aqui Vai ficar um pouco difícil pra mim, né O Cavaleiro Verde sai daí, vai que você consegue ficar de bom humor ainda com algum exército do nada aí Devia aparecer dentro do exército que você quer botar ele já, pra não acontecer esse bug Artoal, eu tô pensando seriamente em desconstruir tudo que você tem aqui Pra eu construir depois em bastone, deixar bastone ser no meu centro de recrutamento E você ser mais uma cidade de renda, porque a situação não dá, velho Então eu vou tirar tudo isso aqui É, provavelmente eu vou me arrepender, né Deixa eu ver, isso aqui precisa de ferraria? Acho que sim, né Acho que não é a melhor decisão a fazer Leonese eu não posso tirar isso, nem isso aqui, porque tá dando Imaculada Montfort já tá dando bastante renda aí com a fazenda e o negócio de ferro ali Difícil, velho, quando você tem um império pra administrar com uma economia tão ruim É uma campanha difícil Mas quando a economia explode, aí você acerta copilando todo mundo São essas irmandades que constroem e mantêm santuárias e capelas à beira do caminho nas estradas do rei E são esses abnegados monges que cuidam dos muitos peregrinos que viajam dentro da Britânia O mestre ou pai abage de tal irmandade pode também marchar seus irmãos para a guerra ao chamar do duque local ou do rei quando necessário Formando assim unidades centrais de tropas de choque fanáticas e moral Impulsionando os bastiões divinamente abençoados no campo de batalha Então vamos falar um pouco agora sobre a sociedade da nobreza que vai envolver os cavaleiros Então, as terras da Bretonha são uma sociedade tradicional e feudal Onde os camponeses e plebeus servem a nobres cavaleiros em troca de proteção Enquanto os cavaleiros são obrigados militarmente a servir seus senhores em troca de certos direitos, privilégios e títulos fundiários No topo dessa hierarquia feudal está o rei Abaixo dos reis estão os duques, abaixo deles estão os fileiros menores da nobreza Como marqueses, condes, viscondes, senhores e cavaleiros, tudo em ordem decrescente Os barões têm um lugar central, especial, dentro da hierarquia da corte Cada um dos nobres senhores também é mestre sobre vários cavaleiros Os quais são os mais nobres da sociedade Cada cavaleiro, incluído os nobres superiores, tem o dever de criar sua própria força de homens em tempo integral Escolhido entre os camponeses mais capacitados fisicamente dentro de seu domínio Entre qual canto servir o seu cavaleiro, cada camponês recebe um pequeno pedaço de terra para cultivar a sua família E pode ser esperado que seja convocada em tempos de guerra Para formar uma milícia camponesa de arqueiros e piques, comandada pela mais alta classificação, nobre presente Tá, o cara está saqueando minha renda ali ainda, por isso que ela está pior do que ela já estava Dois turnos para chegar ali Salvando Pelo menos ali eu sei que vai ter uma batalha Pô, vai ter um monte de facção que tem que ganhar com ele, mas ninguém veio atacar, só foram atacar a cidade principal Nenhum império tem que ganhar com eles ainda Se eles chegarem muito perto aqui, eu acho que vou ter que recuar com a Gourcel, hein Mas eu vou construir a guarnição sem que acabar aqui Que eu já vou ter o dinheiro dos 20 mil Passo turno de novo Hoje é a parte que a gente só fica passando turno Os cavaleiros da Bretonha estão divididos em 4 categorias de classificação generalizadas Cavaleiros errantes São os filhos pequenos de famílias nobres que precisam provar sua coragem para ganhar suas esporas Cavaleiros do reino Se eles sobrevivem para se tornarem cavaleiros honrados, eles recebem sua própria pequena propriedade para governar Chamada taxa ou dízimo de cavaleiro e são obrigados a defender aquela propriedade e a Bretonha, caso sejam convocados Cavaleiros de Missões Ou os cavaleiros missionários Estes são indivíduos corajosos, reverenciados como heróis mais dedicados e autoguistas da terra Eles voluntariamente renunciam a todos os títulos e posses do mundo De modo a viajar para terras distantes, tudo na esperança de serem considerados dignos pela senhora Para se tornar um abençoado cavaleiro do Graal Cavaleiros do Graal Estes são os indivíduos mais poderosos e reverenciados em toda a Bretonha Se não em todo o mundo humano, perdendo apenas para a senhora a influência Eles são considerados santos vivos que representam o temível poder da Bretonha E respondem apenas a própria dama O legítimo rei do reino só pode ser escolhido dentro de sua ordem sagrada Nordland Ah, já que você pegou o porto de volta aí, você podia dar uma cor comercial de novo, né? Ah, não pode? Então eu pago uma graninha aqui por essas tropas aí Vamos falar agora sobre a Infantaria Bretoniana Temos aqui o multidão de camponeses São as unidades mais baixas de um exército bretoniano Para fazer com que seus números sejam contados Os camponeses são ordenados em unidades amontoadas no campo de batalha O que compensa sua falta de treinamento e habilidade Arqueiros dos camponeses Os plebeus que não estão aptos para se juntarem às empresas de arma de fogo São frequentemente recrutados para a necessidade de serviço militar Como unidades mágicas básicas de aboio Agora acho que finalmente vou conseguir pegar o tesouro aqui Se ninguém vem atrapalhar, acho que não tem ninguém Como é que eu vou estar no meio do turbilhão, né? A Enciada Pirata Oculta A Enciada Pirata são alguns dos lugares mais surrateiros do mundo Onde a riqueza de bandoleiros Encontra com a refugio secreta e proteção feroz Parece que hoje é seu dia de sorte Pois seu Atalaia, no cesto de Itagávia Avisa que encontrou uma pequena caverna insular Onde há um navio negro atracado O navio pertence a uma ínfame frota de piratas vampiros E a marinheiros zumbis carregando baús do tesouro Para dentro da embarcação nesse exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espere que esses cães do mar Desvivam os abrombão de tamanha riqueza Vamos lá brigar com eles Olha o tanto de canhão que eles tem Podia só resolver, mas como a gente não teve nenhuma batalha ainda Vamos lá Ok, começamos com 33 rintos de magia Aquele mapa De novo Mas vamos colocar aqui as catapultas Prontas para acertar eles lá Acho que elas já tem alcance daqui né É bom que eu posso pegar os canhões deles Até peregrinos vamos dar uma espalhada aqui Não dá para espalhar muito né Porque é pequeno aqui o espaço Já vamos dar uma olhada aqui nos nossos arqueiros novos A minha cavalaria Fica uma aqui A outra aqui Vocês podem ficar aqui Mandando ele do alcance deles Então está de boa Boa emonde vem para cá Então Pausar catapultas Acertem Cadê a guarda das profundezas? Aqui E aqui Todo o restante aqui Vamos para frente Cavaleiros 2 arqueiros Eu decidi dar um zoom Só mudo que o arco deles é maior Basicamente Vai lá Boa emonde pegar o canhão deles Vai lá Vamos sair daí Slow motion Vem aqui Vem aqui Atire aqui Mexa Volta aí com as coisas ficam feias para você Então vamos atirar agora aqui nos canhões deles Vai pegar o Morteiro ali, Borre Monge Na real nem precisa atirar nos Morteiros, pode atirar aqui nesse da Tupi Cavalaria já está aqui Essência física para todo mundo, Borre Monge, vem pegar aqui o líder deles Atirar eles, não vou atirar mais Vamos lá, vamos lá Para o reino Para o reino Você precisa de energia Quem sabe meu poder? Vamos lá Vemos os Cavaleiros Passa aqui Fidalguinhos O Senhor deles morreu, o que significa que o exército deles vai derreter Afinal ele tentou brigar com Borre Monge O poder da luz Derreteram Ganhamos aí nosso dinheirinho Super de boa Será muito bem usado Ok, vamos executar os prisioneiros A encena piratócia servia de depósito para enormes porções de tesouro e itens roubados dos quatro canas do mundo Mas chegar até lá não era fácil Quando o Almirante Vampiro ao leme do navio negro viu você chegar e não pensou duas vezes Convocou uma horda de templo e criaturas sombrias para a batalha Após derrotar os fribusteiros mortos-vivos você saqueou o navio e a caverna oculta O resultado é uma gorda porção de espólios Do jeito que eu gosto Relatiador Os soldados voltam melhor quando dependem disso para viver e não só sobreviver Espada da carnificina Uma espada atingida de vermelho para que haja carnificina sempre que for brandida Pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal Ok Bom remonte vou colocar para você agora Caça inimigos Aqui para Nossa Senhora Coloca a ressurreição Com esse 20 mil aqui obviamente vou começar melhorando bastone Vamos começar melhorando isso Lace foi quase todo o dinheiro Então agora que eu estou melhorando tudo Eu vou tirar aqui de hortoais essas duas Que eu vou construir tudo em bastone Não vou recrutar nada agora mesmo Esses 10 mil Seria muito interessante melhorar o porto de Marimburgo Isso aqui é 10 mil Não estou ganhando dinheiro fácil para poder gastar tudo em Marimburgo Acho que eu vou guardar esse aqui Lionese Acho que vou gastar 4 mil para melhorar você Aí depois eu ponho guarnição E o outro é construção aqui da indústria Para dar mais dinheiro Acho que é isso Mililírio tipo voado Inhortoais Inhortoais Ignoragens do Aurélix 1.600 só não vai fazer falta Então pode melhorar Próximo turno eu construí guarnição ali naquela bagaça E agora correr ali para tentar ajudar ali meu Meu exército do Aurélio Acho que eles não vão atacar no próximo turno Se eles atacaram eu estou ferrado Na dúvida eu vou voltar para Marimburgo até o Borremont chegar Porque eu não quero que o Aurélio morra É a Catedral da Senhora que eu estou construindo aqui agora? Não, é só no nível 5 né Não dá para ler o nome da real Eu acho que é a Catedral da Senhora Pera ai É a Catedral da Dama É a Catedral da Dama Tá, pós turno Eu não estou continuando a ler aqui porque o negócio aparentemente saiu da página e estou tentando entrar de novo Triste É, agora foi Como tal os arqueiros são uma unidade comum e prontamente formada dentro da maioria dos exércitos bretonianos Pois todos os camponeses e plebios da Bretonha são obrigados a manter uma proficiência com o arco Sendo sua vontade reforçada pela recompensa prometida de uma única moeda de cobre por qualquer um que sobreviver à campanha Uma exceção do dízimo e do direito de saquear ao inimigo caído Que é para qualquer camponês uma potencial fortuna principesca Infelizmente como acontece com a maioria das unidades de infantaria bretoniana Esses homens não são muito soldados, muito confiáveis Comercial que esleve Mano, onde você conseguiu um porto? Não faço ideia, mas por favor Homens de Armas São infantaria básica da linha de frente que compreende a maioria dos exércitos bretonianos Esses homens foram escolhidos desde tenieridade Para serem treinados e equipados com armas e equipamentos básicos e lutarem em nome de seu senhor Vestindo principalmente armadura de cota de malha Esses soldados relutantes mais adequados são responsáveis por defender o castelo de um nobre mestre Ou manter a linha contra o inimigo com escudo e lança Enquanto os cavaleiros em seus poderosos cavalos de batalha atacam pelos flancos e trazem a vitória Vai acabar o turno Continua saqueando, desgraça Era descobertas, vai fazer a galera aparecer para a gente na diplomacia Entra que marcha, não vai adiantar muito, mas desembarca aqui E vamos correr para Marimburgo Acho que ele está voltando Que bom Alguém bateu nele aqui, será? Melhora isso aqui Gourcel, vou melhorar você também para ganhar muralha Você é a minha cidade mais vulnerável Tá, aqui agora a gente vai construir esse negócio aqui Depois esse Quer dizer, depois esse Ordem Pública Até seria interessante Já que aqui eu estou tomando ainda pela situação política Eu nem sei de onde que está vindo essa penalidade Acho que é daqui Não, mas estou perdendo a licuada tributária Por causa da Ordem Pública Eu só vou dar manutenção de Arqueiro Seria interessante Melhorar o Mucilon aqui também Quatro turnos É, eu não sei Opa, apareceu outra caveira de 20 mil aqui em cima É para lá que eu estou indo então Vamos gastar aqui o dinheiro Vamos olhar na Mucilon mesmo Pode ser Aqui só esperando mesmo Acho que eu vou construir esse aqui, né Para ver se eu dou ordem pública aí para Se bem que a província de Jacinto de Artois É só com Roney e Laionese Não vai ajudar muito Tinha que ser em Gizorel com isso aqui Pela divisão aqui eu acho que não pega Cadê? Ah, Castar Artois Não, então pega assim Que aqui é Bastone Ah, beleza, vai pegar Então pode construir Essa ordem pública vai ajudar bastante Eu não sei de onde que está vindo esse negócio de Situação política Peregrinos do Graal Embora não sejam considerados uma parte oficial dos exércitos bretonianos Esses peregrinos são os camponeses selvagens Os seguidores fanáticos e piedosos das Irmandades do Graal Todos os quais acreditam zeloamente na santidade de seu Cavaleiro do Graal escolhido Eles se reunirão em suas dezenas para se juntarem e se aquecerem na glória refletida de seu mestre Equipadas com as armas e armaduras descartadas dos cavaleiros do Graal e quaisquer itens artesanais que eles possam fabricar Essas unidades fornecem um exército bretoniano com uma fonte muito mais confiável de infantaria de choque forte e quase inquebrável, além de forragem de flecha sacrificial Escudeiros da Infantaria São a elite camponesa escolhida entre os mais jovens e os mais aptos dos filhos da Bretonha Eles estão equipados de acordo com os mais altos padrões e treinados para atuar como retentores pessoais dos senhores Muitos também são bastardos, filhos ilegítimos nascidos de sangue, nobre e camponês Vamos falar agora sobre as cavalarias que faltou aqui da Bretonha Os Fidalguinhos Esses soldados experientes fornecem ao exército bretoniano escaramussadores dedicados ou cavaleiros ligeiros, rápidos e batedores Esses veteranos lutários sobreviveram a muitas batalhas com apenas habilidade de seus braços e sua bravura inabalável Tal é a sua experiência de combate que os Fidalguinhos são quase tão habilidosos no combate quanto qualquer cavaleiro do reino Mas tal orgulho é frequentemente ignorado e até suprimido pela nobreza Quando promovidos ao grau de Fidalguinhos, esses homens são frequentemente divididos entre Comportores de batedores montados ou se tornando sargentos dentro de uma companhia de homens de armas Cavaleiros de Pegasus Ao contrário de guerreiros montados tradicionais, aqueles cavaleiros que podem domar e montar o poderoso Pegasus na batalha são guerreiros sem igual Voando pelo campo de batalha com asas de aparência angelical, os cavaleiros de Pegasus erguem-se para o céu E lutam contra as monstrosidades voadoras que o inimigo lançou sobre eles com lança e espadas O rei decreta que a escolha do caos seja detida a qualquer custo e que a paz seja retomada da terra Estamos prontos para brigar com o caos O bastone vai ter rebelião, ainda bem que estou chegando lá Daquele jeito mas estou chegando Pesquisa Agora vou voltar a focar em renda Vou pegar esse aqui agora Já está bom que eu peguei Acho que vou para esse aqui que melhora os status dos cavaleiros Embora demora muito turno Então vou pegar esse aqui primeiro na real Comenta investida Depois eu pego esse Na verdade acho que renda é aqui em cima né Ou é aqui Melhora a renda de indústrias Comentagem de pesquisa Não pega esse aqui na real Preciso de dinheiro O guarda sony está quase concluída Aos poucos está melhorando essa situação Sim Sim Aqui esses 3 peregrinos eu vou ter que substituir Não vai dar para ficar com o peregrino da batalha para sempre Tem o peregrino que tem dano perfurante lá Que eu posso recrutar né Que vocês já viram na campanha co-op Provavelmente eu vou trocar eles pelos meus homens de armas Que eu peguei ali Eu queria ter 4 peregrinos de escudo Para isso acho que vou ter que tirar meu Fidalguinha Arqueira aqui Ahn Provavelmente não está mais saquendo minha província esse chato É só passar o turno mesmo Filhos da Bretonha São misteriosos cavaleiros que atuam como cortesãos E servos da dama Eles já foram nobres jovens do sexo masculino Tirados de seus pais quando crianças por exibirem habilidades mágicas A cor aqui tem o nome de todos os ducados Mas aqui vocês já viram no jogo né Temos o ducado de Languili, Aquitani, Artois, Bastoni, Bordelot, Brione, Caragassone, Currone, Gisoreu, Lionese, Montfort, Parravon e Queneles Ducados Perdidos Ducados Perdidos e Antigos O ducado de Mussilon Após o terrível evento conhecido como o caso do falso graal O ducado de Mussilon entrou em regressão e pobreza E com a morte do duque Maldred Nenhum duque reivindicou o trono O ducado de Cuileux O ducado bretoni que foi devastado pela guerra durante a idade das trevas da Bretonha Pouco se sabe sobre o ducado que foi invadido por uma horda de pere verdes O ducado de Glamborielli O ducado bretoni que foi devastado pela guerra durante a idade das trevas da Bretonha Pouco se sabe sobre o ducado É... salvou o que foi invadido por uma horda de pere verdes de novo Vamos falar agora um pouco sobre o Cavaleiro Verde A lenda afirma que esse pode ser o próprio Guiris Le Breton Eternamente servindo a sua dama e aguardando o tempo que ele pode ser necessário para defender o reino novamente Ele aparece apenas em tempos de maior necessidade a fim de ajudar o rei ou um companheiro do Graal na batalha Seu principal dever parece oferecer o teste final de dignidade a um cavaleiro em busca das missões Ele aparecerá e desafiará um cavaleiro quando a senhora o considerar pronto Se o cavaleiro derrotar em um único combate ou simplesmente passar em um teste de coragem o cavaleirismo A senhora então manifestará e concederá a seu novo herói a uma benção do próprio Santo Graal Vamos falar agora sobre o nosso duque, Borremond Aqui eu já li praticamente tudo da história da Bretonha Agora vamos falar do nosso senhor Agora vamos lá Incursão em bastone Construção aprimorada Melhor o processo e os resultados virão automaticamente Aparentemente o Albrek já bateu na minha rebelião aqui Galera afobada né Provavelmente eu nem tenho dinheiro pra recrutar aqui o peregrino que eu preciso né Deixa eu ver É esse aqui né Então esse aqui é muito bom esses monjos da senhora Eu adorei essa unidade pra usá-la no mod Porque eles são baratos, são inabaláveis e são resistentes Então muito útil pra você colocar num exército Tá anti-fantaria, causador de dano Eu prefiro pegar esse aqui que tem perfurante e... Anti-grande Pega dois desses Porque o exército do Borremond tem que ser um exército sagrado Então tem que ter várias unidades de cruzado e tal Poderia até colocar esse aqui por um desses também Já que ele é anti-grande e tem que ter perfurante né Só que esses aqui não tem o negócio de investida Que ele tem Próximo turno a marcha continua lá pra tentar chegar onde tá... A outra caveirinha Arthur subiu de level Hummm Coloca a dimensão da hora de liderança por enquanto E a perda de vigor Beleza Passa o turno Então começando com uma frase Do Borremond Com lança e lâmina nós derrubaremos o inimigo covarde Nós os cavaleiros orgulhosos da Bretonha os derrubaremos Com fé na senhora nós seremos impenestráveis a dano Seremos lembrados sempre Nossos atos heróicos vivendo além de nossos anos Para a Bretonha e para a senhora Carregue Carregue é tipo da investida Borremond É o duque do vasto domínio de Bastonha No coração da Bretonha Um dos cavaleiros do Graal divinos Borremond é conhecido por matar as bestas mais poderosas E as mais horrendas monstruosidades História Bastonha é talvez o mais antigo ducado do reino E o duque é tradicionalmente um dos nobres mais importantes do rei Borremond Cumpriu a busca do Graal Antes de suceder ao ducado E o próprio rei pediu-lhe que aceitasse o senhorio De suas terras ancestrais Em vez de se tornar um cavaleiro elemita na capela do Graal Do castelo Bastonha No entanto ele ainda é conhecido por lutar contra monstros E a tal ponto que ele é conhecido como Fera matador de animais Ele também é famoso por se recusar a lutar contra componentes inferiores Mesmo que eles os ataquem Ele simplesmente os atordua para poder voltar sua atenção para outro lugar À medida que sua destreza cresceu A busca por inimigos dignos levou-o a muitos lugares dentro da Bretânia e além Enquanto Borremond é um decidente linear de Gilles Le Breton Ele é absolutamente leal ao rei Lu em Leoncur E não tem desejo pela coroa De fato ele delega todo o negócio de administrar seu ducado ao seu mordomo E justiça ao seu justiciar Infelizmente ele não é bom juiz de caráter E se vê substituindo esses homens com uma frequência angustiante As vastas propriedades de Borremond são quase inteiramente rurais Seu castelo de Bastonha está localizado em uma rocha alta E escarpada com vista para a floresta de xalons A partir daqui Borremond e seu poderoso secto de cavaleiros Empreende uma guerra constante contra os orques, scavens e outras criaturas vil Que infestam o deserto montanhoso do coração da Bretânia A famosa busca do feroz pelo graal era conhecida por ter terminado em um duelo violento com o enorme dragão Derrotando seu oponente, Borremond criaria Ahn, tá, eles querem atacar o Império Tá bom, eu tô chegando lá, velho Borremond criaria uma poderosa massa do imenso osso da coxa do dragão Na próxima parte eu continuo a história do Duque Gente, que o vídeo já tá meio grande Não quero tomar muito tempo de vocês Arenitos de Arábia Os seus comerciantes se superaram Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelentes O que reduziu o custo das obras Muito bom O bastonho tá quase lá melhorando 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 O Gizor Elks aqui eu acho que eu vou focar você em fazenda também Se bem que aqui Eu já construí um negócio de indústria né Então teria que pegar um negócio de indústria aqui também Ahn Nossa, tá muito agoniçando essa construção aqui Um abrigo antipeste Eu ia ter duas proviscias focadas em dinheiro né Embora se eu for atacado aqui eu tô ferrado Mas pelo menos eu vou tá ganhando dinheiro Então vou construir aqui outra indústria Nosso cavaleiro verde aqui continua sendo rebelde Então sobe pra cá cavaleiro A galera do Forge do Bronze tá aqui em cima O exército cheio ainda É pra lá que a gente tá indo bater nele Já que ele não tem mais a cidade que ele tinha Destruindo essa facção aí A gente vai fazer paragem nesse exército do caos Com as ruínas que eles estão deixando pra trás Eu provavelmente vou trocar esse fidalguinho E pegar o regimento renomado de cavaleiros errantes pro Borre Monde agora Treinador Não se permita descansar Mente vazia e oficina do diabo Passou vários turnos em uma atitude de marcha E aí E aí Sei que nossa campanha tá começando devagar né gente Algumas partes aí na Bretonha ainda Quando a gente já devia tá fazendo cruzadas Mas é o que eu falei né O desafio de se jogar com uma facção pequena Sobreviver com uma facção pequena é complicado Mas eu diria que estamos muito bem aparentemente A parte mais difícil a gente já passou Normalmente o primeiro que eu falar essa frase Alguém com certeza vai declarar a guerra comigo Mas tomara que não Daqui que não se lembra Tchau 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 Nossa, o Morgor tá longe, hein? Eu até alcanço já a caveira, se eu ir em marcha, mas vou ter que ir normal porque senão não vai pegar ela, eu até esqueci de pegar o Regimento Enomado, ah, mas paciência. O Gorseau agora tá com muralha, muito bom, construiu essa aqui, depois ele construiu isso aqui e fechou a proteção. Aí vai ser difícil alguém pegar, fora que vai estar gerando dinheiro muito bom pra gente. Bastônia, agora você pode recrutar desdonzelas aí pra gente também, né? O estábulo não dá pra construir, custa 2.000, mas eu preciso deixar construindo então. Dá até pra construir um negócio dos fantasmas aqui pra pegar os arqueiros fantasmas, mas eu ainda não tenho nenhum senhor com história pra eu precisar usar esses fantasmas, então não sei se eu vou nem usar. É, Lionese, preciso construir isso aqui pra você e a Guarnição, né? Minha rendinha, vocês estão descendo pra cá, eu não sei dizer. Cabo de verde fica aqui encostado pra você assustar eles. a gente vai pegar aqui, vai desembarcar aqui e lutar com eles, não tem problema. Passar mais uma vez só. O legal é que agora as facções pequenas da Bretonnia também tem direito a fazer a batalha final, aparentemente. Nos objetivos da campanha parece que você tem que fazer a batalha errante. que aí você decide se você fazer... Eu não vou falar na real, fica de surpresa aí, mas antes você não tinha o objetivo pra terminar a campanha e dar vitória, né? Mas a questão não é nem isso, era ter a batalha final mesmo, porque a batalha final é muito da hora, velho. Então se alguém quiser botar aí uma história pra um senhor que vai usar os exércitos de fantasmas, fique à vontade. Lembrando que tem lobos, arqueiros e infantaria de espada e escudo. Não tem cavalaria fantasma, só tem a infantaria e o lobo, que lobo é a cavalaria, basicamente. E não tem senhor fantasma também, infelizmente. Kis leve, parques na agressão... Não adianta aceitar nenhum danado pra mim, né? Cara, que rirne! Será que eles realmente vão ouvir a impressão de mim agora? Eles estavam vindo, depois desistiram... Bom, uma coisa é certa, quando eu chegar no deserto, vocês da tumba já vão estar com todos os exércitos deles. A despedida do Cavaleiro Verde, um voto cumprido. Meu ovo! Após cumprir o seu dever para com os bretonianos, o Cavaleiro Verde vai nascer mais uma vez. Para a maioria dos bretonianos, os feitos heróicos dele não passam de curso de fada. Mas aqueles que lutaram ao lado dele saberão que, embora essa seja a era da escuridão, a era dos heróis ainda não acabou, e lendas ainda podem se tornar realidade. Flutuar no mar, se você mantém o almoço na barriga, enquanto todo mundo está agorfando, a marinha é o seu lugar. Uma coisa que borre um monte. Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grande. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E por favor, me deem dicas do que vocês querem ver em um especial de 400 inscritos e, se possível também, um especial de 500. Eu quero ver aí o que a maioria de vocês acham. Então me ajudem, porque eu não se facilitei do que eu vou fazer agora. Então vejo vocês na próxima parte do Warremonde e tchau.